E aí, pessoal, que alegria! Mais um Sábado Aliadas com a Aliclenda e com você também. E hoje o tema é instigante, terapias alternativas, que são alternativas, de fato, a uma melhor qualidade de vida, ao nosso autoconhecimento, que faz tanto bem, é tão importante. Eu estou aqui com a Bárbara Reck, consteladora familiar, e com o José Eduardo Sacone, que é terapeuta de autoconhecimento. E eu fico muito feliz de tê-los aqui, porque eu sou uma pessoa que acredita totalmente que autoconhecimento é a ferramenta mais importante que a gente precisa desenvolver na nossa vida para, a partir daí, buscar os seus caminhos, os seus sonhos. E eu gostaria muito que vocês dividissem com o nosso público no que consistem essas terapias, por que elas são importantes, a diferença que elas fazem, né? Então, assim, vamos começar pelo autoconhecimento mesmo, né, Eduardo? Eu vi que tu ia ser cavaleiro, ia ceder para a Bárbara. Mas terapeuta de autoconhecimento, que raios é isso? Então, Ali, eu até preferi não usar o termo mais clássico, vamos dizer, de terapeuta holístico, né? Embora o termo holístico não tenha nenhum problema, ele é um olhar integrado, né, para o ser. Mas eu realmente acho que as terapias holísticas ou terapias alternativas, elas são ferramentas. A ferramenta em si, ela é fantástica, mas a gente precisa saber o que ela tem que impactar na pessoa. E eu tenho esse olhar de que a pessoa que senta na minha frente, quando ela busca uma terapia, eu espero mesmo poder causar uma transformação nela. E essa transformação, ela não vem de fora para dentro, ela tem que vir de dentro para fora. Então, eu procuro usar as terapias que eu tenho na minha mão, como ferramenta, para causar essa transformação e eu acredito muito que o autoconhecimento é a grande chave, né? É daí que se parte para fazer o uso, então, de uma série de opções, um cardápio de alternativas que seriam assim quais? Hoje eu trabalho bastante, né, com o reiki como terapia energética mesmo, porque, claro, eventualmente a gente pode sim apelar para as práticas energéticas para ajudar a equilibrar a pessoa. O tarô, que eu nem gosto de chamar só de tarô, mas eu gosto de chamar de tarô terapia, porque eu uso ele muito como uma ferramenta para o acesso ao inconsciente da pessoa, então, trazer os temas que precisam ser falados, que podem ser conversados. E, realmente, a ferramenta que hoje eu estou mais apaixonado e que eu vejo um grande resultado é o Enneagrama das Personalidades, né? Que é essa ferramenta de comportamento que nos ajuda a gente a se conhecer, a se olhar e a perceber, talvez, aquela coisinha que, talvez, muitas outras terapias vieram mostrando para a gente, mas o que estava lá no centro de tudo aquilo e que nos move, que, talvez, mostra a nossa dor central. Tá, então, para aí, porque nós vamos fazer um suspense. Daqui a pouquinho, tu vai contar o que é cada um desses. Claro que o tarô, a gente já tem mais ideia e eu acho muito bacana essa lente pela qual vocês olham, né? Que não é aquela ideia do, ah, vou tirar o tarô para adivinhar o futuro. Não, na verdade, são técnicas para que a pessoa, como tu disse, olhe para dentro de si e, a partir dali, ela faça o seu futuro. E, Bárbara, consteladora familiar também tem muito isso, né? De conhecer a si próprio, conhecer suas dores e voltou à moda, de uma forma, com o seriado turco, Uma Nova Mulher, que é lindíssimo, despertou muito o interesse das pessoas. O que é exatamente a constelação? A constelação familiar é uma, nós não chamamos de ferramenta terapêutica, mas sim de um caminho, né? De autoconhecimento, que nos proporciona trabalhar os desafios que nós vivemos no momento presente. Qualquer desafio que nós, né, estamos vivendo ou vivemos no passado, em qualquer área da nossa vida. E o que eu acho mais interessante na constelação familiar é que, bom, constelação familiar, a gente está falando sobre família, sobre o nosso passado ancestral, porém, ela não tem apenas esse olhar voltado para o passado, reverenciar os nossos ancestrais, a nossa história, mas também e principalmente para o presente, né? Que se trata do nosso lugar no mundo, na vida. Então, em primeiro lugar, a constelação trabalha o nosso lugar dentro do nosso sistema familiar, ou seja, filhos, os pequenos, e a reverência a todos aqueles que vieram antes. Hoje em dia, as pessoas não têm muita curiosidade em saberem, né, sobre a sua história familiar. No passado, as pessoas se interessavam mais, talvez, em contarem, né, ou tinham uma conexão maior com a sua ancestralidade. Hoje em dia, não é tão comum, as famílias, elas, né, elas se dispersaram, elas não convivem tanto em função da tecnologia. E tem muito até de as pessoas quererem romper com algumas daquelas coisas, ah, vou romper com velhos padrões, e aí se desconecta totalmente. Totalmente, sendo que a nossa força está ali, nas nossas raízes. Então, em primeiro lugar, nós podemos reconhecer que o nosso lugar perante a todos esses que vieram antes, nós somos os pequenos, nós somos os filhos, então nós tomamos a vida deles, né, e agradecemos pelo maior presente que nós recebemos. Como consequência, nós passamos a ter maior facilidade em ocuparmos o nosso lugar no mundo. Então, eu sempre digo que, com isso, as pessoas, elas se tornam mais disponíveis para a própria vida, para poderem se conectar com as infinitas possibilidades, as possibilidades que existem para ela, de acordo com o próprio destino. Então, a constelação, ela é muito apaixonante, porque parece uma mágica, mas não é mágica, não é milagre. Talvez isso seja muito importante, as pessoas entenderem, né, de que, na verdade, todas as terapias alternativas, elas são muito atrativas, porque muitas vezes elas vendem algo como se fosse mágico, porque, afinal de contas, é místico, né, então alguém vai resolver no nosso lugar. E, na verdade, não, né. Existe uma, todo um movimento da própria pessoa, de assumir a própria vida, responsabilidade, né. Eu acho que essa ideia da magia do má, do místico, vem muito porque não se compreende os efeitos, como é que funciona, porque a gente nem sempre vê, né. E, então, tem essa, todo esse esteticismo que é muito próprio da nossa cultura hoje, de não dizer, não, mas isso aqui, isso aqui deve ser balela. E aí, eu te pergunto, José Fernando, tu reiki, né, energético, o tarô, uma coisa tão, a gente já pensa em cigano, em gente, tipo, passando a perna, inclusive, tentando. É a imagem que se construiu. Como é que são essas terapias com as quais tu trabalha? Então, até é interessante tu trazer o reiki e exatamente esse ponto, né, do, hum, como é que funciona? Tem alguma evidência? Não tem? E o reiki, em específico, teve uma pessoa, né, um rapaz que fez um estudo de doutorado com ratos. E ele mostra, sim, que ele, inclusive, como experimento controle, ele pegava umas mãozinhas falsas, né, de madeira. Ele fez reiki nos ratos? Ele fez reiki nos ratos e mediu alterações no sangue dos ratos. E a gente vê marcadores como interleucina 6, que é um marcador inflamatório, e dá alteração. Então, assim, é um... Uma alteração pro bem. Pro bem, exatamente. A pessoa, não, né, o rato ficou lá, uuuuh. Exatamente. Se vê no sangue alterações no grupo que recebeu o reiki e tu vê que não é só um efeito de, ah, alguém colocou a mão. Não, realmente, quando ele bota a mão falsa, aquele grupo de ratos não tem alteração. Fica muito parecido com aquele que não recebeu nada. Então, é interessante. Tem algum tipo de evidência? Tem. Tem a explicação toda completa? Não. Ainda não. Pelo menos nesse momento da vida, não. Mas até se vocês forem procurar documentários no Netflix, a gente encontra coisas, assim, que mostram, hoje em dia, né, outros cientistas que estão tentando, né, verificar, medir alguma coisa, né? Porque precisa ter a prova científica de como e de que funciona pra gente acreditar, né? Até vou dizer assim, né, acabei de dizer, a gente sempre quer, nem sempre a gente quer, inclusive daí entro no Enneagrama, né, que... O que é o Enneagrama? O Enneagrama, ele é um sistema de personalidades, tá? Ele nos apresenta nove personalidades. O Enneagrama em si é uma figura, né, uma mandala, uma geometria sagrada, que vem sendo passado, a gente encontra registros dela desde os trabalhos do Pitágoras, na Grécia Antiga. Mas ela veio sendo passada num boca a boca e, recentemente, um psiquiatra chileno, que tomou conhecimento dela, nos anos 70, desenvolveu um sistema, né, um modelo da psique humana baseado naquele conhecimento. E daí, ali, surge, então, o Enneagrama das personalidades, descrevendo nove personalidades. Cada uma dessas personalidades, né, com vício emocional e um vício mental, mas, ao mesmo tempo, ele nos mostra que, em contraponto a esse vício emocional e esse vício mental, uma virtude no teu coração e uma ideia sagrada na tua mente que tu pode acessar dentro... Sim, não é tão ruim assim, a pessoa. É só ruim, exatamente. Por isso que eu tô tão apaixonado pela ferramenta, porque ele realmente te mostra um caminho de desenvolvimento dentro daquilo, né, a gente apresenta as dificuldades, a gente se identifica, realmente, quando começa a descrever a personalidade. Então, né, isso daí é, tipo, terapia da fala, vai falando e... A gente, a gente, normalmente, e aí, porque agora tu veio no ponto que eu queria trazer hoje, assim, como uma, uma, um chamado até pra quem se interessar, ficar curioso com a ferramenta. Claro que o Enneagrama, num primeiro momento, ele é meio teórico, a gente explica a personalidade tal, então esse é o vício emocional dessa personalidade. Por exemplo, tem um tipo do Enneagrama, né, que o vício é o orgulho. O que é esse orgulho? Daí a gente explica como é que é o orgulho, qual é o vício mental dessa pessoa. Ah, ela vai ter um mecanismo de adulação, né? Com certeza que tá todo mundo agora olhando e pensando qual será o meu vício mental. A gente vê ali os sete pecados capitais, né, nos vícios emocionais, então, e mais dois que estão ali. Mas, assim, pra te dizer, então, o que que acontece? A gente se conectou ali no Espaço Terapeuta com o Complemento, que é onde eu atendo, né, com o pessoal de São Paulo, do Universo HT, e eles têm um programa de Enneagrama, que se chama Enneagrama Experiência, ele é extremamente experiencial. Então, a pessoa vem pra uma experiência, pra uma vivência profunda, aonde ela se emociona, aonde ela toca no coração dela, ela realmente, ela entende aquela, aquela personalidade vibrando no dia a dia dela, e aí abre-se a oportunidade pra transformação. Aí se abre o portal, né? Eu acho que essa é a percepção que você tem. E até muito legal, tava falando, né, com a Bárbara aqui no intervalo antes, porque realmente se abre um campo sistêmico, né, que é muito do que a constelação traz, e ali, naquele campo sistêmico, como na constelação também acontece, aqueles movimentos, às vezes que a gente não consegue explicar exatamente o que que acontece, mas a pessoa realmente traz relatos do quão transformador é, do quão bonito é na vida dela, e ela se abre pra realmente olhar pro seu melhor. É incrível, porque tem coisas que são quase que, é um despertato, né, e não tem muita explicação. Como é que funciona isso na constelação? Aliás, como é que é a constelação? A gente vê, claro, como no seriado, né, tem aquela ideia até um pouco romantizada. Como é que é na prática o, essa ferramenta, não, esse caminho. Esse caminho, como a constelação acontece, de fato. É extremamente difícil explicar como acontece a constelação, e por isso a série está sendo tão importante, essa série Uma Nova Mulher, está sendo tão importante, porque muitas pessoas têm resistência de buscarem um grupo de constelação. Eu mesmo te falei, né, eu tenho muita curiosidade, mas talvez por envolver outras pessoas, e por ser o desconhecido, eu fico assim, ai meu Deus, será que eu vou? Né, e eu acho que é isso, por isso que a gente tá aqui falando sobre isso, né. E tantas pessoas sentem vontade de constelar, mas têm essa resistência por medo. O medo do quê? Ah, a minha vida íntima vai ser exposta, né, alguma situação que diz respeito à minha vida vai ser revelada. Então as pessoas têm esse tipo de medo, de resistências, e é normal, né, é muito normal. Então essa série, ela tem sido importante, porque ela mostra, de fato, como acontece. Que, na verdade, a pessoa que vai constelar traz um desafio, que ela, como eu falei, né, vive ou viveu no passado, para olhar através da constelação. E eu trabalho com grupos, né, somente com grupos, então, no momento da constelação, a pessoa vai escolher do grupo pessoas para representarem a ela o tema da constelação e outras pessoas que sejam necessárias serem inseridas durante a constelação. Pessoas da sua família, enfim, ancestrais mais distantes. E essas pessoas, quando elas entram no campo, que é, nós ficamos em um círculo, né, e o campo da constelação acontece no centro desse círculo. Então, essas pessoas levantam e se posicionam de acordo com os seus movimentos, de acordo com o que elas sentem que o campo pede, né, o movimento que o campo pede, e elas vão ocupando alguns lugares. E o constelador é a pessoa preparada para fazer a leitura do campo, aquilo que é visto ali e também o que não é visto, né, porque o constelador, geralmente, né, o bom profissional, ele é um profissional que ele tem um caminho, uma prática espiritual, uma caminhada espiritual, então ele tem essa percepção e acaba captando, né, informações que não são vistas ali também. Então, naquele momento, o constelador pergunta, checa com o constelado, o que é isso que eu estou vendo nesse lugar, o que aconteceu em determinada geração? A pessoa, às vezes, tem essa informação, às vezes não tem, né, porém, nós vamos lidar com aquilo que está passando no campo. Em que sentido? Promover, na medida do possível, a ordenação desse sistema familiar. Bom, esse papo aqui chega ao fim na TV, mas a gente acessou o seu coração, então você acessa o nosso YouTube para ouvir a entrevista na íntegra, é só virar a sua câmera aí para o QR Code e assistir tudinho.